Olá, tudo bom? Meu nome é Leide, para quem não conhece, sou consultora Tapoé, sou aqui do estado de São Paulo. Vim apresentar meu abrindo caixa da semana 22. Estamos na última semana da vitrine 6, mas como atrasou tudo, né? Então, vamos lá, as caixas todas atrasadas. Essa minha caixa era para chegar quinta-feira, dia 4, chegou hoje, terça-feira, dia 9. Tá? Então, mas mesmo assim, vamos que vamos, né? Vamos trabalhar. Vou pedir para vocês, deixe seu like aí, se inscreva no canal e deixe seu comentário, compartilhe, tá? Que vai me ajudar muito a crescer o canal, tá bom? E vou mandar um beijão para as meninas, para a hashtag Amigas Tapoé, que é as meninas do grupo do WhatsApp, que eu participo. E beijão, beijão para todas elas. Adoro todas elas. São mais ou menos as 30 meninas, ou 30 e poucas meninas. Todas são youtubers, todas fazem canal no YouTube. Fazem vídeo no YouTube. Todas fazem vídeo no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição aí do meu vídeo, no banco de informação, o link do canal delas, tá bom? Quem quiser ir lá visitar, é conhecer elas e dar uma forcinha para elas, tá bom? E é isso aí, gente. É, tô cansada hoje, mas a gente tem que trabalhar, né? Então, vamos. Vou começar pelo brinde de indicação que chegou. Tá? Acho que foi em março que eu indiquei. E chegou a minha garrafa. Ó, isso aqui acho que é um azul, um azul bem marinho, embaixo, tá? Ela é bem, bem bonita essa garrafa. Tá, ó. Como é que ela é? Vou abrir. Ela tem um cadeadinho aqui. A gente destrava aqui, ó. Ó como é que ela é. Essa garrafa aqui, ela é importada. Ela só vem com indicação. A gente recebe ela só se por indicação. É... Aqui o nome Tapoeira, tá? E ela veio com quatro xícaras. Deixa eu mostrar pra vocês as xícaras. Não é de policarbonato, tá? Ó. O pratinho também. O pratinho é da mesma cor do... Aqui, ó. Tá bom? E as xícarinhas, ó. Só que a xícarinha é brilha, né? É brilhante. E a garrafa é fosca. Vem quatro xícaras. Linda, linda, né? Então. As xícaras... Eu sei que eu vou ficar com as xícaras. A garrafa eu tô pensando em vender, tá bom? Então, quem tiver interesse... Só perguntar aí pra mim. Meu número tá aí, whatsapp. Eu vou... Porque eu já tenho uma garrafa. Então, já ganhei uma. Então, eu vou ficar com a segunda. Então... Quem se interessar... Falei comigo... Que ela está... Para venda. Tá bom, gente? E... Com o pedido mínimo... A gente recebe toda semana um topesinho. Ó. Um bico, dosador, tá? Ele tem... Ele é 250 ml. Tem a marcação aqui. O visorzinho. Ele serve pra você guardar um mel aqui dentro. Leite condensado. Qualquer coisa que quiser. A tapoeira sua, você faz... Guarda o que quiser. Nas suas tapoeiras. Então, eu tenho dois aqui, tá? Da tampinha vermelha. Quem tiver interesse, tá? Pronto, entrega. Tá bom, gente? Com o pedido um pouco maior, a gente recebe de brinde. Essa... É... Como é que ela chama? A batedeira Pro. Ela também é importada. Ela é de 4 litros. 4 litros. Ela parece um descovador, né? Linda ela. Gente, olha aqui, ó. Como é que ela é. Devei falar que ela parece que tá com coxinha. Não sei quem que falou isso. Ó. Muito legal, né? Tem esse bico aqui, que é pra gente... Despejar massa, né? Na forma, ó. Ela é lisinha em volta. Brilhosa em volta e fosca no fundo, tá bom? Então, ela tem essa tampinha aqui em cima. A gente pode tirar. Pra quando você for bater sua massa com a batedeira, ó. Não espirrar tudo, né? Super legal ela. Aqui tem o nome tapoeira. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Esse é o diferencial dessa... Dessa batedeira. Dessa... Tigela batedeira. Quatro litros, tá? Também é... Pronta entrega, gente. Se não quiser só falar comigo. É... De eco, eu tive venda. Dessa eco vermelha de um litro, que está na vitrine. Ó. Fica flip top. Ó. Linda, linda. Lembrando que eco não pode agelar ao freezer, nem micro-ondas, nem água gozosa. Tá bom, gente? Então, eu tive venda só de uma, de um litro. E... Eu peguei... Eu peguei... Apareceu no site um perfume Dubai. E a gente, pegando o perfume, vinha essa eco junta. Ó, essa eco é a que está na vitrine. Na vitrine, ela está até em promoção, tá? Ó, legal. Vou até mostrar já o perfume. Pra vocês. Ó, esse perfume Dubai. Estão comprando o perfume, vinha ela. Está uma promoção boa no site. E eu só consegui pegar um. Mostra pra vocês um cheirinho bom. Muito bom. Olha, é feminino o perfume Dubai. Tá? Cheirinho bom. Perfume, acho que eu vou ficar com ele. E a eco está pronta entrega. Ela é... Ela é de 500ml, tá? Então, está o mesmo preço da... Da vitrine. Tá bom? E é da Nutrimatic. E da Nutrimatic também tive venda desse... Nutri-Hit Manteiga. Que é com óleo de damasco. Ó. Eu tive venda de dois. Dois, tá bom, gente? Quem não conhece esse creme. É... Muito bom esse creme, viu? Ele serve pra muita coisa. Ele vem com essa pazinha. Tá? Ele serve pra queimadura, passar em cima de queimadura. Pra pele ressecada. Pra cabelo ressecada. Pros lábios. Hidratar os lábios. Pra tirar mancha da pele. Ótimo. Então, eu tive venda de dois. Tá bom, gente? Das ofertas da hora também apareceu a Mouraninho. Tá? 200 ml. Esse roxinho. Te venda de uma. E também na vitrine, não. Nas ofertas da hora, apareceu também essas Mouraninho. Essa é fosquinha também, lisinha por dentro. 200 ml. Eu tive venda de três, tá? Nas próximas semanas, eu tive venda de mais. Vai chegar mais. Mas, eu só tô pegando mesmo as encomendas. Não tô pegando pronta entrega. Porque não adianta. Eu não tenho dinheiro pra comprar pronta entrega. Eu não tenho espaço pra deixar. Então, eu só tô pegando somente encomendas, gente. Não adianta ligar pra mim, pedindo, né? Ah, você tem tal peça. Não tenho. Eu não tenho. Que eu não pego peça pra deixar. Que eu não tenho dinheiro pra investir, né? E também da vitrine, eu tive venda desses potinhos. É o de condimento. Cravo para aquecer e canela para salpicar. Ele está em oferta lá na vitrine. Então, é um precinho bom. Aproveita, gente. Porque o meu site só vai fechar sábado. Hoje é terça-feira. É a última semana dessa vitrine seis. E tem muita oferta. Muita coisa boa. Também tive venda desse potinho. Que tá lá na vitrine, né? Tem o chureque. Chureque não. Tem a piona, o burrinho. Prato de botas. Tá muito bonitinho esse potinho. É... 140 ml. E eu tive venda de dois, tá bom? Copinho. Eu tive venda desse copinho. 225 ml, tá? Quando a gente faz conjuntinho com o potinho, biquinho, flip-top, tá? É... Não pode pôr... Igual as garrafinhas. Não pode pôr no freezer, nem no micro-ondas. Nada gasoso. Se não abre, tá? Só um suquinho, uma aguinha para criança. Não, eu não lembro. É... Apareceu no site essa tigelinha. Olha que lindinha. Lícrisinha por dentro. Poçoquinha por fora. Tá? E... Eu tive venda só de uma, tá bom? Também tive venda desse modular. 200 ml. Com biquinho, ó. Ele é super legal, porque ele tem o furinho aqui. Se você colocar qualquer líquido aqui, for despejar, o líquido não vai escorrer. Ele vai voltar para dentro da peça, tá bom? O pessoal usa muito, é... Compra muito esse potinho para pôr naquele modular comprido de espaguete, para pôr óleo, né? Então, essa tampinha acaba naquele de espaguete. Muito, muito bom. Então, eu tive venda do Pequenininho, 200 ml. Tive venda do Tope Clean, tá? Que é o suporte para pôr detergente na pia, bucha. Ele se desmonta para poder lavar, higienizar. Olha como é que ele é. Aí tem os pezinhos aqui para a bucha não ficar em contato com a água. Da linha PB. Ele está na promoção. Até sábado, meu site está aberto. Ainda dá tempo de pegar. Eu tive venda de um, dois... Já está tudo grudado aqui. Um, dois, três e quatro, tá, gente? No site de oferta apareceu esses copos. Deixa eu ver aqui o nome dele. É... Copo mágico de 400 ml. É o copo mágico de 400 ml. Ele é fosquinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? No fundo também. Aqui em cima é bem lisinho. Ele vem com essa tampinha. A tampinha é só de encaixar. Que legal. Mas eu amei ele. É... Esses eu peguei para mim. Porque eu estou trocando meus copos. Meu neto falou assim que minha meta aqui é quebrar todos os copos da minha casa. Para mim poder ter só copo de tapoera agora. Ah, mas não é. Eu ultimamente estou quebrando muito copo. Então, eu peguei para mim. Dois... Quatro... Seis. Bom. Olha a tampinha, ó. Está escrito tapoera. Só que eu não vou usar as tampas. As tampas eu vou guardar. Vou usar somente os copos. Muito bonitinho os copos. Eu amei. Deixa eu guardar eles aqui. Imagina. A meta. Quebrar os copos de casa. Só tem copos de tapoera. Só ele mesmo. Ai, vamos ver aqui. Estive vendo também. De uma mágica. Olha que cor linda que ela veio. Muito linda. A mágica serve para você fazer sobremesas frias. Tá? Você faz um mousse, uma gelatina, um manjar. E ela vem com esse prato. Ela vem com essa tampa. E vem com quatro tampinhas. Que é o fundinho dela que vocês vão modelar o fundo da sua sobremesa. Tá? Ela sai. Você troca o fundinho. Pode pôr qualquer outra tampinha. Que você queira. Coloca aqui. Coloca a sua sobremesa. Fecha. Leva para a geladeira para gelar. Quando for desenformar. É só tirar a tampa. Virar no prato dela. Aí você tira essa tampinha aqui de cima. E aí a sobremesa desce. E fica linda, maravilhosa aqui. Pronto. E ela está em oferta na vitrine. Tá um preço muito bom, gente. Aproveita. Que não é sempre que vem esse valor. Tá bom? E nem é sempre que ela vem na vitrine. Então. Eu tive venda de duas delas. Tá bom, gente? As duas estão vendidas. Eu tenho uma lilás que é linda, maravilhosa. Também tive venda dessa tigela batedeira. Ela é a de dois litros. Com a tampa da mesma cor da base. A tampa dela é um pouco translúcida. E ela é mais fosca, ó. Também sim ótimo. Lizinha por dentro, né? Fosquinha da metade para fora. Tigela batedeira. Para você bater sua massa. Temperar seu... Sua... Seu bife. Sua carne. É só pôr tudo aqui dentro, ó. Balançar. Tá? Prontinha a sua massa. Eu tive venda de duas. Tá bom? Também apareceu no site essa tigela criativa. Essa é a de três litros. Nessa cor. É um vermelho bem... Bem diferente. Bem sangue, né? E ela com a tampinha branca. Tigela criativa. Elas são foscas por dentro. E brilhosas por fora. E ela vem com isso aqui. Que é para a gente segurar aqui, ó. Tá firmeza para bater a massa. Ó. Peguei uma pazinha, ó. Para bater melhor a sua massa. Então, é muito bom. Essas criativas são as vasilhas que eu mais gosto. São as que eu mais uso. Tá? Essa estava no site de oferta. Tá bom? Ela está vendida. Tive venda... Dos dois pentes. Ó. Dois pentes da Tapoeira. Olha que legal, gente. E aqui tem escrito... É bem pequenininho. Muito legal. Muito lindo. Tive venda de dois. Eu tive venda da... É... Da caixa de sal. Da linha PB. Ela é de 1.1. Ó. Linha PB. É de venda de duas. E da... Bistrô de venda de um admilho. A de milho é de 1.1 também. Olha que legal. Tampinha amarela. Gente, a linha PB vai sair de linha. Tá bom? Na vitrine nova eles vão tirar ela. Vai entrar uma nova linha. Vai substituir essa linha da PB. Eu estou com muita dó. Porque é uma linha que a gente vende muito. Muito, muito, muito. Mas quem faz sua coleção tem que correr, né? Para poder completar a tua coleção. Eu tive venda dessa caixa de biscoito. Biscoito é corcante. Da linha Bistrô. Tá vendo que linda? Aí está aparecendo um azul. Mas não é azul. É um verde, tá? É um verde água. Um verde bem... Bem bebê. Tá? Mas no vídeo está aparecendo azul. Não é essa cor que está aparecendo aí. Então eu tive venda de... 3 de biscoito. Deixa eu ver. Ela é de 2.4. De biscoito. Vamos ver daqui. Tive venda também da de sal. Da linha PB. É um verdinho, a tampa. Ela é de 1.1. Deixa eu mostrar dentro dela. Lisinha, ó. Lisinha por dentro. Ela é texturizada por fora. Tive venda de duas. Eu tive venda também da de feijão. Feijão é brasileiro. A de feijão também é de 2.4. Aí eu tive venda também de duas de feijão. E tive venda do kitzinho lá de arroz. Comprando o arroz, é... Ganho de açúcar. Ganho de açúcar, tá? É rosa de açúcar. Açúcar é uma delícia. É de 1.7. O de açúcar. O de arroz é 6.5. É a plus. Arroz para toda a família. Ó. Bem grande essa de arroz. Muito grande. Então, eu tive venda de dois kitzinhos, tá bom? Ó. E ainda tá essa promoção. Até sábado, né? E fecha o meu site. Quem quiser, aproveita. Comprando o arroz, ganha de feijão. Ganha de feijão, não. Comprando a de arroz, ganha de açúcar. Peguei duas pazinhas de cereal. Pra mim, pôr nas caixas de arroz, né? E peguei duas pazinhas. Vem duas em cada saquinho. É uma cor nova. Pedi só duas pra ver que cor tá vindo, ó. Vem nesse lilás. Tá? E essa... Pra batedeira. Vem nesse laranja. Ó. E eu também tive venda do Fusil Master. O que faz o legume em espaguete. Tá? Ó. Dele completo. Você coloca aqui dentro dele, ó. Dentro. Se enroca, fica ele aqui, ó. Tá vendo? Aí coloca o legume aqui dentro. E ele tem umas laminas aqui. Dá pra ver, ó. Tô com medo que eu já machuquei meu dedo aqui. E aqui você vai girando. E o legume vai saindo aqui em espaguete. Tá? Tô de venda de um completo. Olha que beleza esse produto. Tá bom, gente? Agora vamos pro PDA. Então vamos pros... PDA? É... Esse meu pedido... Foi... Eu mandei um pedido... Dois pedidos. Em dois cadastros, né? Então eu peguei dois antecipados. E o vigente eu peguei um completo e um segundo nível. Tá? Um terceiro e um segundo nível. Então vamos começar pelos modulares. Esse é o modular de 200ml. Tá? É o menorzinho. A tampinha dele tem um lado dosador. E o outro lado... Ai, isso aí. Aí o outro lado é assim, ó. A tampa. Deixa eu arrumar aqui, gente. Tá? Assim, ó. Tá vendo? Então ele abre dos dois lados. Tá? Vem um de 200ml. Vem... Esses são os redondos. Esse é o número dois. Que é o de... É... 440ml. É... Modulares. Eles também é... Peça de armazenamento. Pra poder... Armazenar seus alimentos, né? Secos. Arroz, feijão, farinha. É... Biscoito. O que... O que for. É igual a linha de... Da linha PB. Da... Das instantâneas. Só que os modulares, eles são mais compactos. Então... Dá pra encaixar um em cima do outro. E... Ele cabe mais coisas dentro dos armários. Então é muito melhor. Eu prefiro... Esse... A linha de... Dos modulares. Tanto que esse não está à venda, tá, gente? Ó. Esse é o de 440ml. Tá bom? Tanto que é igual. O de 200ml. Tá bom? Veda muito bem. Então... Pra guardar os... Os alimentos secos. Não murcha. Tá bom? E vem... O modular líquido. Tá? Ele vem com a tampinha. A mesma coisa aqui, ó. Ele tem um furinho aqui. Que quando você vai despejar o seu óleo, o seu azeite Ele não vai escorrer, ele vai voltar aqui pra dentro E volta pra dentro do recipiente, tá? Então esse é o número 3 É o de 650 ml Veio esses dois Agora vamos pros ovais Que esses aqui, vem 3 redondos Agora vamos pros ovais Aí vem esse oval de 500 ml Olha que legal A tampa Esse só abre um lado Ó, vedou Não abre mais, tá? E vem mais esse de Que é o número 2 Oval Esse é o de 1.1 Tá vendo? Fechou Ó, como eles encaixam E a gente põe dentro do armário Fica super organizado E esse oval é o de O número 3 De 1.7 Gente, eu não tô enxergando direito Acho que é 1.7 aqui Ó Também é igual Tá vendo? E o maior que é O número 4 Que é de 2.3 Tá bom? Ó Que coisa linda Super Ó Eles ficam Bem do mesmo tamanho Tá vendo? Dentro do armário Nossa Pô, o açúcar Né? Pô, a farinha O arroz O biscoito Aqui dentro O bar Maravilhoso Agora vem os modulares Quadrados Eles Esse aqui É o número 2 Esse é de 2.5 Isso 2.5 Eles abrem assim Ó Tá vendo? Pra fechar Pronto Fechou Pra higienizar eles É só Abrir Desmontar aqui Ó Vem Ó Tá vendo? Sai a tampa toda Pra você higienizar Se eu Se eu lavar Né? Pronto Legal, né? Muito legal E aqui, ó Pode pôr bisnaguinha Aqui dentro Pão Muito, muito, muito Legal Esse aqui é o Número 3 4 litros Bem grande 4 litros, né? Também igual Ó Vem 3 Vem 3 Desses Redondos É Quadrados Na verdade Cadê o outro? Ah, e vem Vem esse menor Esse é o de 1.2 Esse aqui Legal Pode fazer Caixinha de costura De manicure Organizar Lá o banheiro Né? Colocar Sabonete Maquiagens É super útil Então Vem Quadrado Vem esses 3 De Por Pra cá Ovais Vem 4 E redondos Vem 3 Tá bom? Eles aqui Que bonitinho, né? Tem dois Dois antecipados Aqui que eu peguei Agora E aqui Tá o Eu vou só falar Os tamanhos Das tigelas Criativas Que é o PDA Do Vigente Tá? Eu peguei O terceiro nível E um Segundo nível Então Nós temos A menorzinha Que é De 600ml Peça De preparação Né? Tá? Isso aqui Pra pegar E Melhor Pra bater Seus Seus Ingredientes Essa É de 1.4 Essa É de 3 litros 4.5 De 4.5 E Essas são as maiores Essa é de 7.8 E essa De 14 A de 14 Tem duas Alça Tá? Pra poder Ter mais sustentação Pra segurar Muito lindas Né? Então Esses são os tamanhos Que vêm nesse PDAV Gente É Nós temos Algumas peças Já vendidas E algumas peças Pra venda Tá bom? Qualquer coisa Vocês me chamam aí No WhatsApp E Então É isso aí Gente Meninas Ó Beijão Pra todas Vocês Tchau